Fala galera do canal Leandro Ferreira, beleza? Hoje Leandro Ferreira fazendo um vídeo diferente, trazendo aqui algumas raridades aqui para o canal. Estamos aqui hoje em Volta Redonda, no bairro 60, no encontro de carros antigos, que acontece todo último domingo de cada mês. Olha só que clássico, que carro lindo. Nós temos Gol Quadrado, Fusca, Brasília, mas esse daqui chama atenção, olha que luxo, hein? Já pensou você chegar em um casamento, em uma festa de 15 anos, dentro de uma belezinha dessa? Olha só, que coisa mais bonita, muito inteiro, muito restaurado. Eu quando cheguei aqui, me chamou a atenção esse carro, hein? Olha só que coisa linda, placa preta. Vamos dar uma olhada no interior dele. É, coisa chique, hein? Está vendo? A marcha passa no câmbio, parceiro. E é, quatro portas. Já que nós temos aqui, quatro Fuscas. Quatro Fuscas aí. É um carro também que todo mundo gosta. Um carro que marca a época, super valorizado. Tem valor de mercado. Temos ali aquele azulzinho. Temos ali, aqueles dois ali, vinho. Eu chamo de vinho, mas geralmente tem uma cor de procedência, que geralmente é vermelho. Eu acredito que os dois sejam, assim, voltados para o vermelho cambite. É a Fusquinha inteira, hein? Isso vale uma nota, hein? Então é muito interessante esses encontros, porque restaura a história, né? Mantém viva a história, mantém viva a memória. Esses veículos que foram fabricados, e que até hoje chamam a atenção por onde passam. Vamos dar uma olhadinha aqui no interior. Do azulzinho. É carraria 100% original. Olha só. Muito top, né? Vamos mostrar aqui agora a traseira deles. O azulzinho está com placa preta. Agora esse daqui também é um luxo, hein? Olha a traseira desse daqui. Maneiro demais, né? Olha que bacana. Não sei como é a visão do motorista, né? Lá dentro, mas... É muito interessante. A lanterninha. Olha só. Que luxo. Esse encontro, gente, acontece aqui em Volta Redonda, no bairro 60, todo último domingo de cada mês. Aí os donos combinam e vêm aqui. Eu trouxe meu carro também, é um Gol Quadrado que eu tenho. Ó, tem maleta também. Tem duas malas, né? Uma mala maior e uma maletinha. Olha só. Interessante, né? Bora andar por aqui? Então vai comigo. É você passando um dia ao lado do Leandro Ferreira. Aqui no canal Leandro Ferreira, no YouTube. Pessoal, chegamos aqui agora, aqui na ala dos chevetes. Olha que chevetaria bonita, hein? Top, hein? Tem esse daqui, que é o modelo mais novo. Lindo, lindo, lindo. Tem também esse daqui, o prata. Tem esse outro aqui também, que é um pouco mais antigo. Bonito esse chevetinho também, hein? Gostei, hein? Todos os selos de controle de qualidade da Chevrolet. Tem também esse daqui, que é o famoso Chevy. Muito bacana também. O Chevy também é muito lindo. Chevrolet 1981. O carro também está lindo, hein? Olha o painel, que coisa mais linda. Aquele detalhe ali, que parece um detalhe de madeira. Faz toda a diferença nesse chevet, hein? É uma série de ouro. Que a Chevrolet soltou. A rodinha, 100% original. Nova, zerada. Você vê que não é roda briscada. Top, hein? Temos esse vermelhinho aqui também. Muito top. Rebaixadinho. Muito legal. Muito legalzinho. Muito bacana. Bacana. Quer reviver esses momentos da história automobilística? É só você ver aqui no bairro 60, no encontro de carros antigos, que acontece aqui no bairro 60, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Pessoal, mais uma sequência de fuscas aí, para vocês verem, hein? Vermelho, prata, laranja, verde. Tem aquele marrom ali, marrom glacê. É, é muito carro bonito, hein? Já já vou mostrar o meu golzão, hein? Meu golzão. Gol também do meu amigo também. Muito chique, hein? Esse prato aqui é lindo, hein? Olha que cor bonita. Muito bacana, hein? A rodinha do verdinho. É. Olha a olhadinha no interior desse verdão aqui. Olha. Vai vendo aí, hein? Muito top. Esse aqui está com volantão originalzão mesmo. Então vai deixando o seu like aí. Vai se inscrevendo. Esses dois aqui são... O fuscão mesmo, hein? Interessante, hein? Olha. Revivendo a história, gente. Revivendo a história de carros que marcaram época. Carros que até hoje são valorizados. Amigo, ele estava falando que já ofereceram 80 mil reais no Fusca dele. Olha só que coisa. Muito chique. Agora nós temos aqui uma F1000 aqui também que está roubando a cena, hein? Essa F1000... Está muito bonita. Está muito inteira. Olha que carro lindo. E aí, tudo bom? Olha que carro lindo, hein? Marcando presença aqui também no encontro aqui. Esse encontro acontece aqui em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, no bairro 60. E... É aberto ao público. Quem quiser relembrar, rever grandes máquinas, é só vir aqui no bairro 60, todo último domingo do mês. Aqui em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Pessoal super agradável, uma família, todos se encontram. Conversam. Colocam o papo em dia. Esse daqui também está muito lindo, hein? Muito bacana mesmo. Vamos dar uma olhadinha dentro dessa caminhonete aqui? Essa caminhonete me chamou a atenção, tá? Ela é cabine dupla e olha a carroceria que ela tem para trás, hein? Isso para o cara que viaja muito. Isso para o camarada que tem fazenda, gosta de pegar... Uma estrada de roça. É o carro ideal, hein? Ela parece ser alongada. É muito interessante esse carro. Esse carro aqui realmente me chamou muita atenção. E deve ser muito, 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 muito confortável. Você vê? Impecável. Teto. Impecável. Impecável mesmo. Esse modelo aqui realmente me chamou muita atenção. Muita atenção mesmo. Muito inteira, muito original. Olha aqui. Olha o motorzão. Ainda tem um papel original no coletor do carro. O papel não saiu nem viu o caralho. O macaco dele foi usado ainda. Ela já estava no cultivo, já? Não, cara. Eu tenho 15 anos que eu estava atrás desse carro. O macaco está do jeito que veio. Do jeito que veio. Não tem sujeira em cima, não, hein? E ela estava aqui em volta agora. Linda, 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 linda. Está aí o relato do proprietário e o dono. Você conhece isso aqui? Muito top. Vamos andar mais. Vamos andar mais. Vamos andar mais. Aqui a gente não pode parar. Temos aqui um jipão. Olha o jipão, hein? Esse também é bom, hein? É guerreiro. Pneusada. Na frente. É muito top, hein? Relembra aqui aquele cenário de exército, de guerra, né? Estrelinha. Muito bonito, hein? Top demais, hein? Evento, gente, que acontece aqui em Volta Redonda, no bairro 60, todo último domingo do mês. Venha você, traga a sua família, para estar relembrando a história. Está chegando uma Kombi toda preta ali também. Nós vamos filmá-la também. E aqui você pode ficar à vontade. Você pode filmar. Pode tirar foto. Então, é um negócio muito bacana. Primeira vez que eu estou aqui, um amigo sempre estava me convidando. Mas devido aos compromissos do trabalho, do canal Leandro Ferreira, muita gravação. A agenda é corrida. É uma agenda extensa e corrida. Tem que separar um pouco de tempo para cada coisa. Canal, trabalho, família. E hoje, o meu amigo me chamou. Leandro, vamos lá, vamos lá conhecer. E eu estou assim, deslumbrado, encantado. Pessoal, chegou a hora de estar mostrando aqui os dois gols quadrados. O vermelhinho é mil. O verdinho, que é o meu, é CL 1.6. O vermelhinho é do meu grande amigo, Robson. O verdinho é o do Leandro Ferreira. Vamos começar aqui, mostrando o motor. São dois gols assim, inteiros, intactos, hein? Acho que o mais velho aqui é só o meu mesmo. O verdinho. Ai, que coisa linda. Está ali, minha tripinha, meu verdinho. Está aqui o do amigo. Vamos mostrar aqui o interior do carro do amigo aqui. Inclusive, essa cor aqui é muito parecida com a cor da F1000. A F1000 é um pouco mais fechada, né? Mas a cor é bastante semelhante. Agora vamos aqui ver o do Leandro Ferreira. Está aí o do Leandro Ferreira. Golzinho CL, verdinho. Outrozinho está aí, está vendo? Chique. Tem que cuidar, né, gente? É um carrinho velho. Eu não posso comprar um carrinho mais novo agora. Então tem que cuidar. É um carrinho que me atende bem. Não bebe nada. Está vendo? Deixa no comentário aí, ó. O que você achou desses dois goletos aí? Tanto do vermelhinho quanto do verdinho. Vou mostrar o meu por dentro, porque o meu tem liberdade de mostrar. 100% original. Tanto um quanto o outro tem os seus adesivos originais. Está vendo? Adesivo de controle de qualidade. Aqui no meu também. Lá. Está aí. Painel. As portas. Os bancos. Tampão. O teto novo, ó. Está vendo? Isso aqui é o golzinho do Leandro Ferreira. Top, hein? Está aí o carrinho. Vê se quando o pessoal oferece um dinheiro, a gente balanceia. Cortinho de geladeira. Revivendo. Revivendo. Galera. Está aí, ó. Mais um clássico. Mais uma Brasília aí, ó. Essa é para tirar onda, hein? Nossa, muito linda, hein? Eita. Essa é nova, hein? Muito inteira, hein? Uma Brasília também. Tem o seu valor, hein? Linda, 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 linda. Olha lá, painelzão. Volante bonito demais, hein? Eita. Aí, Otávio Dias. De Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Aí, ó. Brasileão. R. Silva. Eu fico encantado assim com a forma que os carros são conservados. São carros que mantêm toda a especificação original. Então, é muito interessante. Mais um Fusca aqui, amarelo. Legalzinho que ele tem uma viseira ali também, ó. Muito bacana. Muito chique. Tem mais coisa, gente. Tem mais coisa, hein? O pessoal tá chegando devagarzinho. Vamos dar aqui uma olhada aqui. Mais dois Fuscas chegando. Tá ali o gol do Leandro Ferreira. O gol do amigo. É, tá ficando pequeno aqui no espaço, hein? Tá ficando bacana. Tá ficando chique. E o dia é hoje em Volta Redonda, mas esse é bonito. Tá com sol lindo, hein? Vai vendo aí. Vamos lá dar uma olhada agora naquela Kombi. Aquela Kombi preta. Me chamou a atenção. Partiu pra lá. Pra você que nunca viu uma Kombi de cor preta, está essa Kombi aí. Bacana, hein? Caiu muito bem essa cor preta nela. Olha. Precisa fazer um cafezinho? Dá até pra fazer, hein? Tá vendo? Sendo assim, então... Visão panorâmica, hein? Tá vendo? Fica cheio. O sol chega mesmo. Muito bacana, né? No próximo, eu vou estar aqui trazendo aqui mais um vídeo aqui mostrando mais raridades para todos vocês aqui no canal Leandro Ferreira. entretenimento, gente, no canal Leandro Ferreira. Tantas são as notícias, notícias tristes que acontecem no nosso trânsito. Então trazer esse tipo de conteúdo assim é muito bom. É muito bom que... relaxa, né? Relaxa e nos traz um momento assim de nostalgia. Forte abraço pra você. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Comente qual modelo que você mais gostou. e nos vemos em um próximo encontro aqui em Volta Redonda no Rio de Janeiro, bairro 60. Todo último domingo de cada mês acontece esse belíssimo encontro aqui na nossa cidade. Um forte abraço pra você. Canal Leandro Ferreira. Com você, sempre. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL